foi ignorada. Mas os votos dos ministros do Supremo, a semana que passou, realmente foram uma lição, não só de cidadania, mas de humanidade. Eu quero, se der tempo, vou ler de todos, se não der, diz que eu tenho primeiro. Do ministro Ayrus Brito, vou ler um pedacinho de cada um, reconheceu a relação entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar e foi o primeiro voto favorável. Pelo voto do ministro, os casais homossexuais teriam direito a se casar, poderiam adotar filhos e registrá-los em seus nomes, deixar herança para o companheiro e incluí-lo como dependente nas declarações de imposto de renda e no plano de saúde. Dentre as razões para a decisão, Brito lembrou que a Constituição veda o preconceito em razão do sexo das pessoas. Entre aspas, aqui é o reino da igualdade absoluta, pois não se pode alegar que os heteroafetivos perdem se os homoafetivos ganham. Essa dedução, essa conclusão, não se coloca. Do ministro Luiz Fux, que acompanhou o voto do relator, entre aspas, por que o homossexual não pode constituir uma família por força de duas questões que são abominadas pela Constituição, a intolerância e o preconceito. O conceito de família só tem validade quando comporta a dignidade das pessoas que a compõem. O tratamento hoje, dado a gays e lésbicas, é como se fossem seres menores e desprezíveis. É uma conquista emancipatória dos homoafetivos de algo que está explícito na Constituição. A união homoafetiva já é uma realidade, a ponto de permitir que parceiros do mesmo sexo recebam benefícios previdenciários, por exemplo. Se a sociedade evoluiu, o direito evolui e a Suprema Corte evolui junto. Esse momento é uma ousadia judicial, uma travessia. É hora da travessia. Se não ousarmos fazê-la, ficaremos para a eternidade à margem de nós mesmos. Isso é mais do que um projeto de vida, é um projeto de felicidade. Acompanho integralmente o voto do relator. Ministra Carmen Lúcia foi a terceira a votar. Para ela, a Constituição abomina qualquer tipo de preconceito. A discriminação é repudiada no sistema constitucional vigente. Aqueles que fazem escolha pela união homoafetiva não podem ser desigualados em sua cidadania. Ministro Lewandowski, o Estado precisa colocar sobre seu amparo as famílias homoafetivas, conferindo-lhes os mesmos direitos da união estável heterossexual. Ministro Joaquim Barbosa, dignidade humana é a noção de que todos, sem exceção, têm direito a uma igual consideração. De acordo com ele, a Constituição estabelece de forma cristalina o objetivo de promover a justiça social e a igualdade de tratamento entre os cidadãos. Cumpra esta Corte buscar impedir o sufocamento e o desprezo das minorias por conta das maiorias estabelecidas. Ministro Gilmar Mendes, sou um crítico muito ferrenho dessa coisa de se portar como legislador. Aqui não há nenhuma dúvida que o Tribunal está assumindo um papel de legislar, ainda que provisoriamente. Essa matéria deveria ser regulada por normas do Congresso Nacional. Ministra Ellen Grace, o Supremo está reparando anos de intolerância e discriminação e a importância de uma sociedade entre iguais. Ministro Marco Aurélio, a evolução social fez do direito de família o direito das famílias e isto abrange as uniões homoafetivas. O ministro também disse que o Estado existe para auxiliar indivíduos a realizar seus projetos de vida, incluindo os que têm atração pelo mesmo sexo. O Estado existe para auxiliar indivíduos a realizar seus projetos de vida. A evolução social fez do direito de família o direito das famílias e isso abrange as uniões homoafetivas. Celso Melo deu o nono voto favorável. Toda pessoa tem o direito de constituir família, independentemente de orientação sexual ou identidade de gênero.